Alô, 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 eu poderia falar com a clínica do show? Sem asofta ir pra baixo, vai pro prédio pra fudê Vai como é bom o poder, 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 poder Que é o fudê próprio que também já teve empirando Vai fudê, vai fudê, vai fudê, vai fudê Vai como é bom o poder, que é o fudê, poder, poder, poder Que é o fudê próprio que também já teve empirando Ponte, pode, pode... fo quando pa caralho Pode, 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 pode Mais tarde eu vou brotar, fazer aquela consulta, é clinical bebê Hoje eu tô naquele pique, já mandei buscar meu traje É no Favela VIP, é clinical bebê É clinical bebê, nós bota elas pra descer Sem ressar de ir pra base, vai pro prédio pra fuder É clinical bebê, é clinical bebê Nós bota elas pra descer, sem ressar de ir pra base Vai pro prédio pra fuder Foi como é bom, pude, 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 pude Foi como é bom, pude, pude, pude Fudeu pra caralho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma